O trabalho de pesquisa é conduzido pelo engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, com doutorado em produção vegetal pela Universidade Federal do Paraná, pesquisador e professor do IFPR Campos de Palmas, Frank Silvano Lagos. O lúpulo é um cultivar bem tradicional em alguns países europeus, Estados Unidos e China. E aqui no Brasil, embora nós sejamos o terceiro maior mercado mundial de cerveja, praticamente todo o lúpulo usado no Brasil é importado. Aí surgiu o interesse de fazer uma pesquisa para ver a adaptabilidade das principais cultivares de lúpulo nas condições de clima e solo do Brasil. Então esse é o escopo geral da pesquisa. O lúpulo tem mercado aberto, mas falta produção. Sim, tem um mercado aberto, principalmente com a expansão das cervejarias artesanais e mesmo as cervejeiras caseiras que podem contar com o produto cultivado aqui no Brasil e que tem potenciabilidade de ser um produto, inclusive melhor, com melhores características do lúpulo importado, porque eles poderão trabalhar com o material fresco da safra do ano. O Brasil tem potencial de ser um grande produtor deste insumo. Alguns produtores, em tentativa e erro, experimentaram produzir e se percebeu que ele floresce e é possível produzir. E aí é que a pesquisa entra para ver qual é a variedade que se adapta melhor e qual é o comportamento dos adubos que são utilizados nas condições de solo do Brasil. Quem pretende cultivar é uma planta que exige atenção para que ela possa se desenvolver e, claro, produzir. Exige cuidado para acompanhar a rebrota, muitas vezes exige uma poda para ela brotar certinho. Precisa de uma estrutura de sustentação, porque o lúpulo passa de 7 metros, então precisa ter uma estrutura com fio de sisal que ele possa subir até uma estrutura de arame. Aí precisa fazer a condução. As pesquisas que estamos fazendo, a cada planta são colocadas... A gente retira de 4 a 6 brotações, enroladas de 2 a 3 em cada fio, ou seja, 2 fios por planta. Adubação... A gente faz adubação de nitrogênio em 3 parcelas. E aí o cuidado, né?